Fala aí, Leomar. Tudo bem? Vamos arrasar aí. Boa sorte aí. Esse nosso amor é uma loucura, cheio de paixão, um vendaval no coração. Por isso é que pinto ciúme, por qualquer batom ou perfume. Mas eu também não fico atrás, você me quer, te quero mais, e eu não quero te perder. Esse nosso amor é uma aventura, cheio de ilusão, já começou sem direção. A gente fala em ficar, depois começa a brigar, o nosso adeus não dura mais que um até já. Quem sai batendo a porta sempre quer voltar, quem briga sem motivo não quer separar. Eu sei que é complicado a gente se entender, mas é o nosso jeito, quem que eu vou fazer? Quem tem paixão no corpo não tem pra ninguém, aquele amor gostoso é feito por seu bem. No fundo as nossas brigas só excitam mais, a nossa guerra santa sempre acaba em paz. Esse nosso amor é um desatino. Sempre foi assim, uma paixão que não tem fim, mas um e um não são três, a gente tem nossas leis. É relaxar, deixa rolar e aproveitar. Quem sai batendo a porta sempre quer voltar, quem briga sem motivo não quer separar. Eu sei que é complicado a gente se entender, mas é o nosso jeito, o que é que eu vou fazer? Quem tem paixão no corpo não tem pra ninguém, aquele amor gostoso é feito por seu bem. No fundo as nossas brigas só excitam mais, no fundo as nossas brigas só excitam mais, a nossa guerra santa sempre acaba em paz. Quem sai batendo a porta sempre quer voltar, quem briga sem motivo não quer separar. Eu sei que é complicado a gente se entender, mas é o nosso jeito, o que é que eu vou fazer? Quem tem paixão no corpo não tem pra ninguém, aquele amor gostoso é feito por seu bem. No fundo as nossas brigas só excitam mais, no fundo as nossas brigas só excitam mais, a nossa guerra santa sempre acaba em paz. Quem sai batendo a porta sempre quer voltar, quem briga sem motivo não quer separar. Eu sei que é complicado a gente se entender, mas é o nosso jeito, o que é que eu vou fazer? Quem tem paixão no corpo não tem pra ninguém, aquele amor gostoso é feito por seu bem. No fundo as nossas brigas só excitam mais, a nossa guerra santa sempre acaba em paz. Sempre acaba em paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.